Vou tricar, para chamando Meu Deus, vai certo mano Por certo Por aqui não vai Por aqui não vai Por aqui não vai, não é por aqui Vai, vai, vai então Não é por aqui Meu Deus, triga outro mano Puta merda Oh meu carro Puta merda triga Puta merda triga Vai, vai, vai triga Puta merda Puta merda para mim, azedou Boa triga, oh mano Meu Deus Vou contar o meu azedor né É bom? Puta merda, azedou Vai triga Calma triga Tô é muito troja mano Tô é muito troja mano Tava descansando, ah não né Puta merda Puta merda Oh triga Oh triga Oh triga Oh triga Não tem para entrar essa porra Não, para com isso Vai triga, vai triga Meu Deus Olha a cabeça Ih não acertou Meu Deus Oh triga Vai devagar mano Oh triga Puta Puta Ah não Puta Ih não acertou Meu Deus Meu Deus Olha o galho triga Olha o galho Puta Meu Deus Deixa os pés puxarem Deixa os pés puxarem Olha os animais Puta merda Puta merda Esse encasedou Puta Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Pera aí, velho! Essa câmera caiu, velho! Puta que pariu, velho! Eu vi que eu fui cair e eu me atirei! Eu vi que eu fui cair e eu me atirei, né? Não é um ditado? Já ouviu aquele ditado? Vem que vai cair e você atira? Oi! Vamos! Vamos trinca! Trinca, descemos aqui e direitamos! Não entendi! Ih, azedou! Espera a minha garupa, mano! Vai confiar no pai? Ih, azedou! Sai devagar com o piloto da frota! Ah não, já é! Azedou, azedou! Vem por mim, azedou, mano! Tá caramba na minha garupa, mano! Vai, 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 vai! Puxa, puxa o bagulho! Puxa! Puxa o bonde! Vai aí! Oh! Oh! Eu sou ruim de trilha ainda, Galepau! Não vai de boa! Não vai de boa! É só pra ver você, vai atrás! Tá ligado, tá ligado? Sim, vai de boa! Tá ligado, tá ligado! Puta merda! Eu sou ruim de boa! Ih, já não viu! Pega, pega, pega na bolinha! Liga, liga! Ele vai abrindo, ele vai abrindo! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Vou de boa! Ih, vai de boa! Vou de boa, vou de boa! É, eu vou bem de boinha! Aham! Olha lá, agora se passaram! Ah não, essaquela época é me sarrando aqui! Eu fiz o moto! Vai, vai! Dou por vocês! Vai, vai! Eu vou por vocês! Custeleta, custeleta! Eu sou do outro lado! Não, poupilão! Não! Coloca a roupa! É trincar! É os guris, mano! É verdade! Não, aqui é a Custeleta! Custeleta não é pra acelerar, mano! Ah não! Mano, vou deixar isso me passar! Eu não posso deixar ele me passar! Vai, vai! Vamos, Camila! Vamos, Camila! Vamos, Camila! Vamos, Camila! Vamos, Camila! E aí e aí e aí! it's Pat computer sempre teve a minha frente! centen Boo! Vai, vai, vai! E aí e aí e aí e aí e aí Ô, camila! etter Wam, Camila! Meu deus, que trilha ruim mano, horrível essa trilha ai, ta carepau ta me incentivando aqui Ta ligado? Vai, vai, vai Ih cara ai, meu deus Ah te passei, ah não se amareta Tô burrada, trinquei os dedos aqui no mato, ta doendo Agora troca Troca, agora troca A marcha, né? Ta de segunda, ta de segunda Ah não Meu deus, ta carepau Ta irendo mano Vai Jonathan Vai Jonathan Vai Jonathan É que o pai toca, porque ele soa Vai, vai, ta carepau, vai mano Levanta, levanta Puta m**** daquele cumbiago que não funcionou, né? Vai, vai, não Que pena, eu to triste que esse cumbiago não funcionou É mesmo Vai nie Meu deus, até carepau Tu ta de boa, mano vai de boa puta m**** Mota que carepau Vai de boa, da carepau Não ta carepau 100% Boat tabu Vai de boa Bota feripau Bota carepad Puta merda, Viabruxa Viabruxa, Viabruxa Ah, tá de boa? Viabruxa, Kutakalepau Hã? Não tem, não tem Viabruxa, mano Direita Vamos, Dale Meu Deus Viabruxa, Kutakalepau Viabruxa, Kutakalepau Viabruxa, mano Kutakalepau Fui na garupa dele Cadê os piá, mano? Pera aí, pera aí, meu Deus do céu Ô, ô Ô, mano, deixa eu ir nessa garupa, mano Viabruxa, Kutakalepau Kutakalepau dirige tri-bay, né, meu Ele é tri-bay, o caralho Cadê os piá? Aconteceu alguma coisa lá Pô, acho que os piá se mataram, mano Ô, marinheiro, ô Qual é que é o nome do Boca Aberta? Ô, borboleta Acho que os piá se machucaram, mano Eu acho que deu ruim lá com eles Tchau 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 Tchau